Calma Calabreso, olha aqui ó O preferido da galera, Calabreso Ela só tinha dois reais e um sonho, ir pra Micareta Mas será que dá pra curtir o maior carnaval fora de época do Brasil sem gastar muito? É o que vamos saber Dá, dá, com certeza Qual o truque? Com certeza, ó, dez reais, tudo dá pra conseguir pelo menos cinco reais Pega um copinho desse aqui, de seiscentas Você passa a noite toda As meninas veem logo e ficam, olha aquele menino que tá bebendo isso É mentira a cabeça que eu cago Calabou, calabou Quando vem aquela pessoa querendo pechinchar demais Querer que você abaixe muito o preço, o que é que você faz? Não, até que não tem muita pechicha E quando vem, eu jogo meu charminho, falo que não dá Porque o lucro realmente é bem pequenininho Fala sim, por que não? O importante é ganhar dinheiro É, e garantir que o cliente volte amanhã de novo Será que dá pra chegar no último dia da polia ainda com o dinheiro no bolso? Dá, pô A cerveja tá baratinha, pô Quanto por dia você acha que vai gastar aqui? No mínimo uns dois mil O quê? Uns dois mil Dois mil por dia? É É o que, rapaz? Não lhe interessa, foi você que pagou Táticas pra economizar aqui na avenida Saí de casa mais tarde Pra revelar segredo pro povo, não pode Se alimentar bem E curtir a festa Eta, 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 eta Viva a micareta